Então galera, vamos descer agora numa viagem bem gostosa, um fim de semana, um sábado bem delicioso, a gente está descendo aqui na Serra de Ubatuba, se você não conhece ainda a Serra de Ubatuba, vem um pouquinho comigo, não vou mostrar tudo não, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui da serra, a gente está indo pegar uma praia, gente, a gente vai no bate e volta, mas hoje o dia não está muito quente, o sol não está, aquele sol torrando, mas está gostoso, então eu convido vocês para vir comigo agora descer essa serra, eu não vou mostrar tudo, gente, só um pouquinho para vocês virem comigo e curtir essa belezura, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, vem comigo! Então galera, a gente vai descer aqui numa parte que a curva é bem, a descida é bem tipo cotovelo, e essa eu não gosto nem de ver, porque eu tenho até medo, quem entende de serra sabe o que eu estou falando, é uma descida muito louca, então eu não vou mostrar essa parte aqui para vocês, porque eu nem gravo elas, mas é muito delicioso descer essa serra, então vamos lá! Então aqui a gente já desceu, aquela parte que eu falei para vocês, e agora a partir daqui a gente já vai entrar na cidade, já está indo rumo à praia mesmo, a gente já chegou um pouco tarde aqui, então olha que praia lotada que está, gente! Olha isso, gente, eu sinceramente não acreditei quando cheguei que vi essa praia desse jeito, mas tudo bem, a gente já chegou tarde, porque a gente saiu tarde de casa, chegou aqui já umas 11 horas, então a praia está desse jeito, não tem nem espaço, mas a gente arranjou um espacinho aqui. Agora eu vou dar aqui uma voltinha na areia com vocês, olha lá, gente, olha só, aqui, ai como é delicioso, estamos olhando aqui o pé, é muito bom, eu não vou ficar falando muito aqui, para vocês depois escutarem um pouquinho do barulho da delícia que é a onda do mar no pé aqui. Essa praia tem umas ondas muito fortes, gente, oiê eu aí, com aquele meu chapéuzinho, mostrando aqui para vocês essa lindeza de praia. Então a praia, ela está, o que eu gosto daqui dessa praia de Ubatuba, embora essa praia aqui seja praia grande, gente, ela é bem mais na cidade próxima mesmo, então é na cidade mesmo ainda de Ubatuba. Eu gosto de ir para as praias mais afastadas, sabe, as praias que já ficam mais para o lado do rio, acho legal, mas aqui, como a gente já chegou tarde, a gente veio mesmo, ficou aqui mesmo, porque já não dava mais, estava uma fila muito grande para outras praias, então a gente ficou por aqui mesmo. Foi a segunda vez que eu venho nessa praia grande aqui de Ubatuba, mas eu gostei muito, que embora ela esteja bem lotada, a gente observa que está bem limpa, as pessoas são muito incríveis, gente, não sujam a praia e a água está extremamente limpa. Olha, está perfeita. Infelizmente, esse lado aqui estava muito forte, a onda estava puxando muito, vocês viram uns apitinhos ali antes, atrás era o guarda-vida, né, o salva-vidas aí, alertando as pessoas que estavam entrando um pouco mais, porque está perigoso, essa parte aqui estava bem perigosa, puxando muito, com muita força, então eu nem entrei na água, gente, só esse pouquinho que eu molhei o pé, mas eu nem me arrisquei, porque eu morro de medo. Mas é isso, gente, olha só. Então a gente ficou o sábado aqui curtindo e foi uma delícia, foi um bate-volta ali, onde eu estou mostrando, tem bastante gente na água, mas as pessoas só vão até ali mesmo, porque ir mais para lá está bem perigoso.